E agora então nós vamos voltar a falar com o Juca Miguel, porque ele está em São Francisco do Sul, como nós já mostramos aqui, está acompanhando os preparativos para a grande final da Taça RIC TV Record Beach Soccer. Sabrina, estou aqui agora com o Jean, diretor técnico da equipe da Enseada, para falar um pouco da expectativa desse jogo, né Jean? A equipe em 20 está aí, como é que está a cabeça de jogadores? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria agradecer esses parceiros nossos que estão aí há cinco anos conosco, a nossa equipe está chegando à nona decisão, e agradecer demais a estrutura nossa, os nossos parceiros que dão o suporte para isso tudo acontecer. Em relação ao jogo, a gente sabe que vai ser um grande jogo, é digno de uma final, os dois melhores times pela campanha chegaram, os nossos jogadores, os nossos atletas estão tranquilos, mas sim, sabemos que do outro lado também tem grandes jogadores. E tem o nosso respeito do outro lado, e com certeza do lado também de lá tem o respeito perante a nossa equipe. Jean, para a gente fechar por aqui, alguma preparação especial, alguma marcação individual, algo diferente para pegar esta equipe do sindicato dos arrumadores? Temos sim, temos sim, algo diferente, a gente veio estudando a equipe deles, mas isso só na hora que a bola estiver rolando que vocês vão saber. Então, quero desejar agradecer demais a nossa imensa torcida Fúria Verde e a todos os colaboradores, e pedir a presença de todos. E gente, importantíssimo, paz, aqui é lugar de futebol e não de guerra. Muita paz e que todos tenham um bom jogo e que nós saímos daqui com a vitória, se Deus quiser. Vamos, iniciada!